Olá, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez em Dallas, no final da Tornê Quântica, nos Estados Unidos, onde passei por seis estados, levando o curso de coaching quântico. Foi uma experiência de muitas palestras, interagi com muitas pessoas. Foi de uma riqueza, assim, incomensurável. Eu estou muito feliz de estar podendo proporcionar esses conhecimentos da ciência moderna para muitas pessoas, né? E trazer de maneira didática, de maneira acessível, os conhecimentos de forma que as pessoas possam se abrir para uma nova possibilidade. Elas possam criar dentro delas novas fronteiras. Elas possam expandir as suas próprias fronteiras, os seus limites, né? Para que elas possam, dessa forma, ter a vida dos seus sonhos, né? Porque o que acontece? Essas pessoas estão querendo sonhar sem fazer por onde o sonho se manifestar. É só ficar pensando. É aquela coisa que você pensa e fica deitado na rede. Não é assim. A gente tem que correr atrás do sonho. A gente tem que vibrar na frequência do sonho. A gente tem que manifestar esse sonho, primeiramente, dentro da gente, né? E aí, um dos recursos que eu mais uso no meu trabalho é o conhecimento da neurociência, né? Então, a neurociência é uma área recente da ciência moderna que vai mostrar exatamente como é que opera essa máquina, que eu chamo da máquina de criar realidades, que é o nosso cérebro. Nós temos 100 bilhões de células nervosas que podem realizar de 5 mil até 40 mil conexões entre elas, o que dá uma quantidade de possibilidade gigantesca maior do que o número de estrelas que nós temos no universo. Então, é uma coisa absurda. Então, o nosso cérebro, ele é obediente. Ele simplesmente registra as experiências. As experiências têm sempre um conteúdo emocional. Esse conteúdo emocional é uma química que gera memória, tanto a nível cerebral como no corpo. E é dessa forma que nós condicionamos a nossa vida através dos hábitos, né? Então, os hábitos nada mais são do que redes neurais, que são sequências de neurônios, que se comunicam e informam, criam um banco de dados. Então, nós temos o hardware, que é o cérebro, temos o software, que é o programa, que nós educamos o nosso cérebro e o nosso corpo no nível emocional. Então, ter essa compreensão possibilita a gente buscar no dia a dia olhar para onde nós queremos chegar. Porque, às vezes, as pessoas estão olhando para onde elas não querem chegar. Ou seja, estão olhando para o que não deu certo. Estão olhando para a sua dor, para o seu trauma, para a sua... Elas estão emperradas ali. Por que é que eu sei disso? Porque eu já fiz muito isso também. Eu não ensino aquilo que eu não vivi. Então, eu compartilho a minha experiência. E sempre que eu supero alguma coisa, que eu encontro uma maneira de superar dentro de mim alguma programação negativa, eu compartilho com as pessoas. Porque eu sou um ser humano igual a você. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Sou um ser único como você é um ser único. O importante é a gente perder a mania de se comparar às outras pessoas. Então, não perca tempo com comparação. O seu cérebro, ele é único. Ele foi criado em situações únicas. E o que nós podemos é expandir. O que na neurociência se chama de pensar dentro da caixa, é você todo dia se comportar do mesmo jeito. Pensar do mesmo jeito, fazer sempre as mesmas coisas e ficar esperando que o mundo mude em torno de você. Isso, sinceramente, neurologicamente, cientificamente, não é possível. Então, o que eu tenho ensinado, trazendo esse conhecimento da neurociência, é que sua vida pode mudar. Agora, a vida, para mudar, você precisa fazer a sua parte. Você precisa investir em novos hábitos. Sejam os hábitos alimentares, sejam os hábitos de cultivar melhores pensamentos, de gerenciar melhor suas emoções, de compreender como é que opera essa dimensão do mundo invisível, das leis espirituais. Ou seja, como nós nos comunicamos com o universo de forma a manifestar aquilo que nós queremos, ao invés de manifestar o que nós não queremos. Então, tudo isso é um conhecimento extraordinário que nos empodera, que nos coloca no nosso lugar de honra no mundo, de seres que têm uma criatividade infinita, de seres que têm uma capacidade extraordinária de mobilizar energias no sentido de encontrar novos caminhos, de aprender, de aprender sobretudo consigo próprio. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, as pessoas que seguem o meu trabalho, transforme num cientista de você mesmo. Então, transformando num cientista de você mesmo, você vai estar criando as melhores condições para que você opere em alta performance. Não tem como operar em alta performance se você está o tempo todo preocupado, está o tempo todo ansioso, deprimido. Entendeu? Ou seja, se você está ali buscando cabelo em casca de ovos e olhando sobretudo para o que não deu certo. Porque aí quando você olha para o que não deu certo, você está convidando a sua vida a estar manifestando a sua pior versão. Então, tendo esses conhecimentos, nós vamos treinar o nosso cérebro e treinando o cérebro, nós também comandamos o corpo de forma que a nossa mente subconsciente instalada no nosso corpo possa gerar as melhores condições de saúde, de prosperidade, de felicidade e sobretudo de propósito, de uma vida que tenha sentido, que tenha propósito, que nos conecte à missão da nossa alma. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas possam acessar e possam refletir sobre o papel da neurociência como um conhecimento extraordinário e empoderador. Até a próxima!